Aqui no Sem Limites eu tô com um grande problema Isso porque recentemente eu vi que o Tônigo, ele descobriu a nossa base secreta Tem pedra aqui? Que isso? É um andaime Eu encontrei! Meu Deus, tem um monte de barato aqui também Olha o sapo do Huttig E é, já veio gente falar que meu sapo aqui é muito feio Inclusive, um inscrito comentou um nome que ficou muito legal, que é Zezinho Então bora pegar aqui nossa bigorna e vamos escrever aqui, ó, Zezinho Hehehe, agora vamos lá, prazer Zezinho, Zezinho o feio Inclusive, você tá mudando de chapéu toda vez que eu te vejo, rapaz Vai, vamos lá, vamos voltar pro buraco Vem, 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 vamos pra cá Então hoje eu vou sobreviver 24 horas embaixo da casa dos meus amigos Eu tô vindo aqui onde tem a Carioca's House e também, ué, a casa do Felsumil O que aconteceu aqui? E o Fiorip vai ser o primeiro que eu quero dar uma olhada Até porque o Danadinho tá roubando alguns itens meus aí, hein Mas primeiramente, bora vir aqui no spawn, pois eu fiquei sabendo que tá tendo jetpack de graça Ah, como que eu coloco isso daqui? Ah, eu acho que eu coloquei O problema é que eu percebi que ele tá vazio Porém, eu sei como resolver isso Tá vendo lá em cima que tem um moinho girando? Eu não faço a mínima ideia de quem seja O problema é que pra chegar lá a gente vai ter que usar muita terra Que isso? Eu já tô passando das nuvens A gente tem que aproveitar que o Fiorip não tá no servidor por enquanto Então vamos lá, já tô chegando aqui e belezinha Tá, aparentemente a gente tem que colocar aqui nosso jetpack E se liga só, ele vai começar a encher Hehehe, quero nem saber, vou roubar a energia de todo mundo Aí aproveitando, já enchemos aqui o nosso controlezinho Olha que da hora, mano Simplesmente agora eu posso voar, velho Que da hora E também eu consigo ficar super pequeno Então chegou a hora, hein Ô, velho, já tava esquecendo, preciso tá destruindo daqui Mas não tem segredo, né? Já que tem um mod só a gente segurar e quebramos a torre Tá, eu já vi que tem um grande problema Eu vi que Cadu tá lá dentro Calma aí, velho Vou ficar pequenininho Ah, não, sai daqui zumbizão Ah, não, peguei fogo Meu Deus do céu, eu tô sendo muito chamativo Se o Cadu não me viu agora, pelo amor de Deus Ah, calma aí, a gente abre a porta e... É o quê? Mano, por que raios tem... É, uma abelha e um porco? Eu já não tô entendendo mais nada Mas é o seguinte, velho Primeiramente, eu vou ficar aqui no cantinho, mano Eu acho que ele não consegue me ver Na real, eu tô achando que o Cadu... É, ele nem tá por aqui Ah, não, não tem jeito É só esperar o Fiori pra entrar É, eu tô com... Ih, e é o seguinte, rapaziada A gente tem que dar uma olhada aqui O Cadu, acho que ele tá até um pouco offline Servidor, Cadu, sai daqui, velho Preciso pegar o bagulho de spawn, mano Mete o pé Meu amigo, ele tá logo ali, velho Ih, ih, ih Ah, ele matou o Ferroni Que isso? Acho que eu matei o Cadu sem querer Eu vou jogar a toma dele aqui pra cima Pra não ter erro E é o seguinte, galera Caraca, velho Eu não vou ter o item que eu vou precisar aqui Eu precisava de uma maquinazinha Que dava energia Mas não essa Que essa aqui é muito ruim Eu precisava de uma outra Tá, simplesmente agora que eu fiquei invisível E, sabe, eu vou fazer o seguinte Eu vou derrotar ele Até porque ele me roubou, né? Mas fora isso, tá tranquilo A gente consegue desenrolar isso Calma A gente vai chegar E agora vai, agora vai Ah, ah Que isso? Vem aqui Que isso, cara? Você tem uma dor? Tá mal... Ai, não, não Tá doido, velho Eu não acredito nisso Feu, cara Que saco de me matar, velho Você roubou meus itens, Feu Rouba aí, eu souber aqui Desculpa agora Eu vou te roubar de novo ainda Ah, eu não acredito nisso Deu tudo errado, velho Que isso, velho O Feu tá muito forte Tá, e como vocês viram Ele realmente roubou meus itens Só que aparentemente Ele não tá mais aqui, velho Então eu vou aproveitar, mano Eu vou tá pegando os itens dele Quero nem saber Tá, o que que ele tem? Tá, tá, dinheiro não Dinheiro ele vai saber Pô, velho Pra falar a verdade Não tem nada aqui nessa casa deles, hein? Tá, eu vou levar essa vara de pescar Eu tenho que levar alguma coisa daqui, velho Não é possível Tá, o Fiori pediu suspeito Ele não tava fazendo nada Mas a pessoa que é dona dessa casa É muito suspeita Cara, o GLE, ele mora aqui nessa... Eita, mano O que que é isso? Ué, é um blocão de redstone? Pode que... Eita Esse bloco de redstone é reforçado Que isso? Ele tá tramando uma Isso porque, se liga só O GLE já deu dinheiro Ele já deu carro lá pra gente Já deu moto pra todo mundo Então certeza que ele deve tá armando uma E bom Eu quero tá me escondendo aqui embaixo da casa dele Mas pra isso eu quero usar esse mod Que é o Frame de Cube E a gente só precisa de madeira e graveto Agora a gente simplesmente faz esse formato E temos aqui uma trapdoor Se liga só Quando eu colocar aqui E escolher qualquer bloco Que é basicamente pedra Se liga só A gente vai colocar uma pedra aqui E como vocês podem ver Tá disfarçado Só que não Pois simplesmente quando eu abrir Olha isso Esse daqui é muito louco Então esse daqui vai ser perfeito Pois simplesmente a gente fica pequeno E se escondemos aqui Até porque a casa do GLE Tá cheio de câmera Então é por isso que a gente vai ficar escondidinho Por aqui até ele chegar Mano, eu tô impressionado, velho Com esse negócio que o Robin fez aqui na minha casa Cara, encheu de pedra nesse negócio, mano Que saco Meu amigo Eu tenho que arrumar essa parada aqui agora Pra não ficar feia a minha casa, mano Só que eu tô sem Meu Deus do céu Ah, tem madeira aqui, ó Ele tá logo aqui em cima Pra consertar esses negócios aqui Quebrar uns blocos Meu Deus, ele tá aqui em cima, velho Do bloco Calma aí, será que eu consigo sair? Ah... Tá, eu acho que não, velho Se eu abrir aqui ele vai ver Tá, vou abrir Vou abrir aqui Vou sair Ai, ai, não Cheguei um bloco do chão Ai, ai, ai Corre, 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 corre Tá, agora eu tenho que tirar esse bloco Vou colocar ele aqui no meio do nada Meu Deus, ele estragou tudo, velho Cara, tô invisível Tô invisível A câmera não consegue me ver Ai, eu tô com o negócio na cabeça Tira, 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 tira Ó, vou fazer o seguinte Ai, o que o gelé tá fazendo, mano? Caraca, velho O cara quebrou foi tudo, mano Tá maluco Olha só Acho que alguém trolou ele, velho Vou ficar atrás desse bloco de redstone aqui Tá, 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 tá Deixa eu fazer o seguinte Eu vou aqui atrás dele Deixa eu ver o cheiro estranho Vai, que eu Vem Que isso Que isso Ah, não Eu corri Robin Ih, ele tá achando que é o Robin Meu Deus Meu Deus do céu, o jacaré aqui, velho Ah, meu Deus Aí, pegou ele, pegou ele, pegou ele Vaza, 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 vaza Meu Deus do céu, mano Que isso É, eu já percebi que eu não tô muito bem espionando o pessoal Mas eu percebi que tem uma casinha logo aqui na frente Que eu não faço a mínima ideia do que que seja Ah, depósito do Loppers Ih, depósito do Loppers, mano Simplesmente Ah, não Que, que isso Ah, não Ah, não Eu literalmente caí numa trepe Que, velho Não sabia disso, não Meu Deus Dei sair daqui, velho Antes que alguém me veja Ah, que eu caí numa trepe sozinho Meu Deus Como que eu saí daqui Ah, tá Alguém me ajuda Ninguém viu Não aconteceu nada Que isso, mano Tem um bichão aqui Será que ele é muito forte? Pois simplesmente Nem armadura eu tenho E aí, bichão Chega aí rapidão, mano Eu quero ver Ué, que que é isso? É, broca Eu não sei se esse bicho é forte Meu Deus do céu Ele é muito forte Que, que é isso, mano Aquele bicho lá Ele, ele até sumiu Bom, aparentemente Eu tô precisando de uma armadura, né Eu fiquei sabendo que tem uma pessoa Aqui tem um esconderijo Ah, que é Não é mais esconderijo Porque todo mundo já sabe E eu quero dar uma passadinha por lá Pra ver se ele tem uma armadura Pois eu quero tá roubando Eu vou roubar a armadura Eu quero nem saber Se eu não me engano Era por essa direção Ah, tem muita câmera por aqui, velho Agora eu tô com um pouco de medo Eu fiquei durante horas Procurando alguém para vigiar Até que eu encontrei um esconderijo Hehehe E fica logo aqui Tá vendo que tem um negocinho Logo aqui embaixo Então, aqui tem uma base Inclusive, o noobzinho já tá ali Tá, só que pra isso A gente tem que ficar pequenininho Desse jeito aqui E meu Deus do céu Ih, eu tenho que ficar invisível Calma aí Já fiquei invisível O noobzinho não vai me ver Ó, eu vou precisar pegar aqui A minha jetpack Eita, eu vi um dano Ai, meu Deus do céu Não, não, não Fica aqui, ó Fica aqui Fica atrás do suporte de poções Ele não vai me ver, não Eu tô ficando louco, velho É isso que eu tenho um dano Mas só tem eu aqui Tá bom, ó Eu vou pegar meu dinheiro Vai que alguém quer me roubar Que isso? Bom, eu acho que É isso, tá Eu vou carregar minha jetpack Só que eu não tenho energia ainda Então eu vou ter que roubar lá do feuripo Meu Deus do céu Ele saiu Ele saiu Beleza, beleza, beleza E o noobzinho deixou dinheiro Ele pegou tudo Não, velho Tá, eu preciso de alguma coisa Eu tava precisando de armadura Opa, tem uma ferramenta interessante aqui Tá, eu não vou pegar isso aqui não Tem que ser uma coisa menos Ah, chamativa Tá Tá, isso daqui é legal Isso daqui é legal Peguei e... Que mais? Tá, o noobzinho não tem tantos itens assim não Acho que o mais importante que ele tinha é dinheiro Ele levou embora, né? Cadê? Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível Ué, é por aqui? Tem um amigo onde que eu tô indo, velho Sai, 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 sai Tá, o problema é que meu negócio é que ele já descarregou todo E eu tenho que vir... Ah, meu Deus Calma Calma, noobzinho Ih, ih, ih Calma, ilúvio Hehehe, agora sim a gente tem uns itens bons Que isso, mano Conseguimos Pegamos alguns itens do noobzinho Tá, mas deixa eu ver o que que é Se liga só A gente pegou um chapéu esquecido Ah, tá É o que? Um chapéu de aventureiro Agora o Hortão pode ficar caçando o jacaré que tem por aqui Não, 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 não Jacaré não A gente já viu que dá um ruim Mas agora a gente tem essa armadura rosa Que é um peitoral de elementio Tá, calma aí Elementio Ah, eu tô vendo que é do mod botânia Se liga só Tá, aparentemente Não é tão forte Mas vamos ver se é bonito Ah, não Olha isso Eu não acredito, mano Essa aqui é a melhor armadura É a mais bonita de todas Calma aí que eu tenho um negócio pra ficar mais bonito ainda Olha isso Agora sim o Hortão tá de óculos Eu ainda não sei quem invadiu minha base E roubou algumas coisas minhas Mas a gente já deu uma boa observada aqui nos participantes do servidor do Sem Limites Só que uma coisa é certa, véi Eu não posso mais continuar por aqui Ué, cadê meu sapo? Que isso? Cadê o Zezinho? O Zezinho sumiu Que? Cadê o Zezinho? O Zezinho, cadê você? Ah, não Agora pegaram o Zezinho O Zezinho? O Zezinho? O Zezinho?